A você das redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta com mais uma edição do Boletim Agora. Você lembra que contamos sobre o possível envolvimento de um cacique e um chefe da FUNAI no Mato Grosso? Então, os dois foram presos em uma operação da Polícia Federal e também do Ibama neste domingo, suspeitos de estarem ligados à extração de ouro ilegal feita por garimpeiros da região. Por causa do difícil acesso, os dois suspeitos só chegaram à sede da Polícia Federal para serem envolvidos nesta segunda-feira. Além da dupla, um garimpeiro também está sendo investigado por crimes ambientais e contra a administração pública na terra indígena. Porém, ele ainda está foragido. Durante as ações de fiscalização na terra, que fica entre os municípios de Juína e também Aripuanã, foram apreendidos dois celulares e após a análise desses aparelhos, foi constatado que um servidor da FUNAI trabalhava como agente duplo, ou seja, ele utilizava ali a função pública para repassar previamente algumas informações a garimpeiros sobre a realização de operações de crimes ambientais. Também foi confirmada a participação de uma liderança indígena, que recebia cerca de 20% do ouro extraído da terra indígena. Essa foi a segunda operação da Polícia Federal, que envolvia lideranças indígenas e também servidores da FUNAI em menos de uma semana. Inclusive, segundo os policiais, as investigações vão continuar para identificar os demais envolvidos nesses crimes. Bem, os moradores da capital paulista, atenção, uma cratera se abriu no cruzamento entre a Avenida Pirajussara e também a Rua Caminho do Engenho, isso na região da Vila Sonha, na Zona Oeste aqui de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Um carro que passava ali pelo local foi impolido, mas o motorista conseguiu deixar o veículo e foi retirado do buraco com o auxílio de uma escada oferecida por pessoas dos arredores. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas da comparação foram ao local, mas constataram que o acidente não havia deixado vítimas. E com isso, eles acionaram a Defesa Civil, a Sabesp e também a Congás, para dar continuidade ali ao atendimento da ocorrência. A Sabesp informou que já fechou a rede de água, que passa ali pelo local e que a sua equipe já está aguardando o fechamento da rede de gás para prosseguir com o diagnóstico das causas desse acidente. A Companhia de Engenharia de Tráfego informou que a avenida está interditada na altura do ocorrido, no sentido centro. Ainda não se sabe se a causa desse buraco foram as fortes chuvas que atingiram a cidade no fim de semana, mas até o caso ser avaliado por especialistas, esse local segue fechado, causando aí um transtorno com trânsito ali naquela região. Bom, olha só esse caso, gente. Um passageiro passou mal em um avião que saiu de Campinas, em São Paulo, para Lisboa, Portugal, e obrigou uma aeronave das unhas aéreas a desfiar a rota para o Recife. Segundo a companhia, mesmo com um atendimento médico de urgência, o passageiro não resistiu e acabou falecendo. Por meio de nota, a Companhia Aérea informou que o voo foi desfiado na noite deste domingo por função de uma emergência a bordo. Ainda de acordo com o comunicado, a Azul informou que o cliente recebeu aí os primeiros socorros e que está prestando toda a assistência necessária aos familiares. O nome do passageiro, obviamente, não foi informado pela empresa. A Polícia Federal, em Pernambuco, informou que a ocorrência foi registrada e caso fique constatado que o óbito ocorreu por causas naturais, esse caso será arquivado. Caso contrário, a corporação vai iniciar uma investigação por meio de inquérito policial. Os agentes da Polícia Federal confirmaram que o seguro foi acionado e o translado do corpo foi providenciado. O avião que teve a rota mudada seguiu viagem para Lisboa ainda na madrugada desta segunda-feira. Que fatalidade, né? A gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e daqui a pouco eu tenho mais informação. Legenda Adriana Zanotto